Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Meu nome é Dia Dutra, sou artesã. Tô aqui com duas folhas de coqueiro bem bonitas. Olha isso, gente. Que eu tinha um vizinho podando, eu fiquei só de olho nele. Aí eu falei, se eu for cortar alguma folha, vai aquele jeito que a gente tem de pedir a folha, né? Aí ele, não, tudo bem, eu corto e deixo no seu portão. Aí ele deixou três folhas, três. Só que a outra eu já picotei ela toda, né? É uma prévia do próximo artesanato que eu vou fazer. Então, eu já quero mostrar pra vocês aqui o início de tudo, que é as folhas, né? E o modo que eu consegui. E... Deixa eu mostrar pra vocês aqui o... O artesanato que eu já tô tentando fazer. Eu não fiz, tô aqui bolando alguma coisa. Mas eu quero mostrar pra vocês esse comecinho. Pera aí. Aqui é um pedaço da folha que eu já cortei. Aqui eu tô tentando fazer um cesto. Não sei se vai dar certo, porque eu nunca fiz. E eu vou ver se eu consigo fazer com a folha do coqueiro. Já vi pessoas fazendo com bananeira, mas a bananeira, a folha é imensa, né? O do coqueiro é meio metro e a da bananeira, às vezes, chega a um metro e meio, dois metros. A palha da bananeira. Então, dá pra você fazer coisas, muitas coisas com ela. E aqui, com o do coqueiro, ela é muito pequena, né? E a ponta é muito comprida. Então, você nem usa. Você usa pouquíssimo da folha. Então, eu vou tentar ver se eu consigo fazer, tá? Se eu conseguir, depois eu ponho... Depois eu coloco passo a passo, tá bom? Olha só, que bagunça que tá essa mesa, gente. Aqui é outro pedaço. Que é uma outra coisa que eu vou fazer também. E os vasinhos que eu já tinha feito. Olha que bonito que ficou. Só que isso aqui não é folha de coqueiro, não, gente. Isso aqui é grama mesmo. É graminha. Tá vendo? Olha só, já tá aí no canal. O pato, o pato não, né? O ganso já tá no canal. Os vasos, os vasões. Olha que bonito. Olha isso. Aqui foi o que eu ensinei pra vocês. Mostrei o passo a passo. Então, mas na verdade eu queria te mostrar outra coisa. Uma coisa que faz tempo que eu não mostro, gente. Pra vocês. E eu queria... Como eu queria dar uma prévia do que eu vou fazer, já vou mostrar o que eu gostaria de mostrar pra vocês. Pera aí. Olha só, gente. As folhas de molho. Já deixei aqui esses dois aqui de... Um pouquinho na água. Pra depois eu passar esponja aqui no meio delas, né? Pra tirar toda a sujeira. Porque eu lavo as folhas antes, viu, gente, de fazer. Eu deixo limpinha. Porque depois fica mais difícil dela embolorar, né? Tá vendo? Mas é a água só, tá? Que tem aqui. Depois eu faço uma esponjinha com detergente. Mas agora, no momento... Que foi, meu preto? Ah, mas é curioso. Meus gatos são hiper curiosos. Eles gostam de água. Gente, vocês não fazem ideia como eles gostam desse barulhinho da água. De ver a água mexer. Gato gosta muito. Bom, gente. Então, deixa eu mostrar pra vocês o que, na verdade, eu gostaria muito de mostrar. Faz tempo que eu não mostro isto. Quem me acompanha desde o início já viu várias vezes. Mas vocês agora... Que como eu só faço artesanato. Vocês estão acostumados só com o meu artesanato. Vocês nunca vi. Mas eu vou te mostrar agora. Vamos lá. Vamos o meu preto lá, que eu vou mostrar. Bom, gente. Estamos fazendo uma arrumação aqui na horta. Porque tá cheio de mato. Tá muito feio. Olha, tem um... Olha só, gente. Um maracujá. Aqui pendurado. Deixa eu mostrar aqui o pé de mandioca, que é bem grossão. Olha isto. Gente, olha a grossura do pé da mandioca. É o tronco, né? E... É... Agora, nós vamos tirar e vou mostrar pra vocês depois, tá bom? Então, é rapidinho. Olha só, gente. Olha isto. Uma grossura imensa dessa mandioca. Gente, essa mandioca é muito grossa. Olha, ó. Ó, minha mão, ó. Nem vai. Vai na metade só. Olha essa daqui. Olha esse daqui. Que não sai de cima de mim o tempo todo. O que que eu faço pro cachorro desgrudar? Diz aí. Se alguém tem alguma simpatia. Porque é difícil, ó. Tudo que eu faço com ele em cima. Ó, ele não sai, não. Ele não sai. Né? É difícil, viu? Se eu abaixo, então, pronto. Olha o tamanho dessa mandioca. Gente, deixa eu pegar a mandioca. Nossa, é pesado, hein? Meu Deus do céu. Olha o tamanho dessa mandioca. Tá pesado e vai cair. Olha só, gente. Nem sei quantas mandioca tem aqui. Deixa eu contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove mandioca. Mas mandiocona, né, gente? Faz tempo que eu não mostro isso, né? Faz tempo que eu não mostro a minha horta pra vocês, né? Mas assim, ó. Pra não perder o costume. Tudo bem que o canal é de artesanato, mas... Pra não perder o costume. Eis as mandiocas. Então, era isso que eu queria mostrar. É um vídeo rapidinho, né? Só pra mostrar o próximo artesanato, que vai ser de folha de coqueiro. E pra mostrar a mandioca que colhemos no quintal. No quintal, gente. Isso aqui é um quintal. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Tchau. Até a próxima.